Uma ocorrência de tráfico de drogas no bairro 15 de novembro em Tijucas terminou com uma pessoa morta. Wilson Poli, de 20 anos, foi atingido por disparos de arma de fogo em uma ação da polícia militar. As guarnições foram até o local após receber uma informação de que próximo ao campo de futebol do bairro ocorria o comércio do entorpecente. Já em rondas no endereço, Wilson foi avistado. Segundo a polícia, ele não acatou a ordem de abordagem no momento em que puxou da cintura uma arma de fogo. Os policiais então reagiram ao atirar contra ele. O jovem foi alvejado e não resistiu. Ele chegou a ser socorrido pelo corpo de bombeiros que constatou o óbito ainda no local. O caso foi repassado à polícia civil e ao IGP. Ainda de acordo com a polícia militar, junto do corpo foi encontrado um revólver calibre .38. E nas vestes, 83 gramas de maconha e R$ 40. Wilson já tinha passagens por tráfico de drogas e integrava uma organização criminosa. Logo após a ação, a PM foi até a casa onde Wilson morava e encontrou um homem na garagem. Ele correu para dentro da residência, porém antes jogou uma sacola em um terreno baldio. Dentro, havia 71 gramas de maconha, uma balança de precisão, plástico filme e R$ 110 em dinheiro. O abordado de 21 anos foi identificado e preso.